É o MC aí, o Tabala Zona Sul É o MC tira bala no Zona Sul É o B de Mago de Jardim e Piedade O melhor, o melhor, o melhor Treme, 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 treme no bambu Treme, 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 treme no bambu As meninas tão danadas, baram no Zona Sul Essas meninas tão danadas, tremendo com o bumbum Os moleques ficam loucos, os moleques tudo vira Daupeira e paquinha do chave, os moleques fica zica Vem, danada, como bomba de Hiroshima Vem, danada, entra logo nesse clima As meninas vem cheirosas, com o perfume, com o enchu Ela já tá preparada Quase tremer, só no bambu Treme, 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 treme no bambu Treme, 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 treme no bambu As meninas tão danadas, tremendo com o bumbum As meninas tão danadas, tremendo com o bumbum As meninas ficam todo parecendo a voz erosa Lentinha, docinha, florzinha, tem goza E eu de longe, fico só de olho Se elas poderosa Eu sou o macaco louco, louco, louco Eu sou o macaco louco, louco, louco Eu sou o macaco louco, louco, louco Arrasta tudo É o MC aí, o MC tiro, rapaz Vem que vem, danada, tremendo com o bumbum É o B.J. Mago de Jardim e Piedade O melhor do velho Treme, 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 treme no bambu Treme, 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 treme no bambu As meninas tão danadas, barão no zona sul Essas meninas tão danadas, tremendo com o bumbum Os moleques ficam loucos, moleque tudo vira Dá o piripaque do chave, os moleques ficam cica Vem, danada, como o bomba de Hiroshima Vem, danada, entra logo nesse clima As meninas vem cheirosas, com o perfume pão Ela já tá preparada Faz tremer só no bambu Treme, 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 treme no bambu Treme, 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 treme no bambu As meninas tão danadas, tremendo com o bumbum As meninas tão danadas, tremendo com o bumbum As meninas vem com o trono, parecendo é poderosa Lentinha, docinha, florzinha, dengosa E eu de longe, fico só de olho, se ela é espoderosa Eu sou o macaco louco, louco, louco Eu sou o macaco louco, louco, louco Eu sou o macaco louco, louco, louco Arrasta tudo E aí E aí